Opa, tudo bem? Vamos lá continuar Adventure of Code, vamos ver aqui o que que vem no desafio de hoje. Deixa eu dividir a tela aqui. Então, vamos lá, hoje é dia 5 do Adventure of Code. No brasil, eu já começo bem atrasado, né? Eles publicam de madrugada aí. Tô dormindo na hora que publica. Salvar como? Curioso, eu tô salvando o negócio aqui antes de ler o problema. Fiz ao contrário dessa vez, não faz mal, né? Vamos lá, vamos ler aqui. Departamento de expedição, blá 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 blá, navio, stacks, pilhas, marcado crates, blá blá blá, giant cargo crane, é um, como chama, guindaste, que pode mover os pacotes ali. Os elfos não querem interromper o operador. A operadora. Mas eles têm um desenho, então tá aqui. E o movimento do 1 para o 2, move 1 do 2 para o 1. Move 3 do 1 para o 3. Deixa eu ver se eu entendi. Tava assim, move 1 do 2 para o 1, deve pegar o D e pôr aqui. É isso, ficou assim, muito bem. Depois move 3 do 1 para o 3. Quer dizer, esses 3 vão ficar aqui e vai ficar ao contrário, né? É isso aí. O D foi primeiro, depois o N, depois o Z. E assim por diante. Tá, eu acho que eu entendi esse problema um pouquinho mais complicado aqui, né? Já começa lendo o input aqui, ó, já. Mas essa é a graça, né? O negócio vem complicando aos poucos. Muito bom. Então, o primeiro passo aqui é conseguir ler o input. Então, vamos fazer assim, pessoal. Text é igual a uma lista vazia. For i em open input txt. Se tiver isso aqui em i. E agora, cada oizinha aqui são 4 posições. Ah, mas que legal, olha só. Vai até o fim aqui, tem espaços. Isso aqui vai facilitar a nossa vida, hein? Então, eu vou fazer assim. Então, eu vou fazer assim. E agora, vamos tentar acertar esse negócio aqui. Eu começo na posição 0, 1. Vou até o final de 4 em 4. Intc. Vou executar pra ver. Ah, acho que deu certo, olha aí. Tenho aqui uma listinha. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, aqui, ao invés de printc, eu vou fazer stacks.peng. Isso aí. Se não, break. Text é igual a... Agora, preciso rotacionar pra direita. Isso aqui faz a translação dele. Vamos ver o que isso faz. Vamos ver. Legal. Então, a primeira pilha tá aqui. E assim por diante. Tá funcionando bem. Eu só queria que fosse o inverso agora. 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 Vamos ver. Aí. Agora. Agora acho que deu certo, olha só. Então, aqui eu tenho GTRW, que é essa pilha aqui, GTRW. A segunda pilha, GCHP, terminando com W, tá aqui. Então, as pilhas estão aqui, cada uma na sua posição. Essa é a parte mais importante de cada problema, que é você entender a estrutura de dados. Você ler o seu input aqui e transformar numa estrutura de dados que seja fácil de trabalhar. Isso aqui vai facilitar muito as coisas. Muito. Agora, agora vamos continuar aqui, olha só. O input file é igual a open input.txt. Eu não posso abrir o arquivo de novo ali, não ia fazer sentido, né? Então, olhinho, input file, aqui eu dei break. E aí, agora aqui eu vou continuar. Então, ele vai bater numa linha aqui que não tem esse carácter. vai ser essa linha em branco que tem aqui no meio, ó. E aí, as próximas linhas são instruções. Então, vamos lá. Comando, quantidade. Prom aqui, não faz o menor sentido para mim. Origem to destino é igual a i.split Ah, então, isso aqui vai estar no C ali, que é o comando. Se bem que o comando é sempre move, né? Eu podia ignorar também. Isso aí. Ignora. Ignoro esse. Esse aqui eu vou colocar em Q. Ignoro esse. Esse aqui eu vou colocar em O. Ignoro esse. Esse aqui eu vou colocar em D. As variáveis chamadas underline, 2 underline, 3 underline, é só um símbolo de que eu vou ignorá-las, tá? Agora, vamos fazer assim, olha só. Q, O, e D igual a map. É, inc Q, inc O, e inc D. desse jeito. Muito bem. Aí a gente vai fazer stacks destino mais igual a stacks origem e menos quantidade em diante invertido. stacks que é origem. Origem é igual a stacks origem até menos quantidade. e o que que o problema pede? Qual é a resposta que eu tenho que dar? Aqui eu tô só movendo as coisas, beleza. E aí agora eu preciso pegar o que que tem no topo de cada stack. Tá. Então a resposta está dando erro. vamos ver. Ah, porque tem uma linha vazia aqui, ó. Tá. If e ponto strip se tem dados aí eu faço aquele monte de coisa ali. Executa. lista hum, claro. A origem e o destino aqui. A minha lista tem índice zero e as instruções tem índice um. Opa, não é menos. É menos um. Ok. A lista no Python o índice começa com zero. A lista dos duengues aqui, o primeiro índice é um. vamos ver se é isso. Ah, ainda assim aqui é í menos um. É o último. O último para cada elemento. String vazia ponto join, só para transformar isso aqui numa string. Copia, cola aqui e envia. Oh, essa é a resposta certa. Dessa vez foi direto, hein? Eu vou- o último para cada elemento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. ao mover eles continuam na mesma ordem agora do jeito que a gente resolveu aqui vai ficar bem fácil é só fazer assim, quer ver? pum, muito bem então qual que era a mágica do... deixa eu compartilhar aqui primeiro no Twitter para saber que eu resolvi pronto, está atuitado então vamos clicar aqui então qual que era a mágica aqui, olha só, quando você fazia um movimento por exemplo aqui, eu tinha o DNZ aqui no número 1 quando eu movia eles para a pilha 3 eu movia um de cada vez, o D vinha para embaixo, depois o N depois o Z, beleza? ele ficava desse jeito mas o novo crate, o novo guindaste não é o crate mover 9000 é o crate mover 9001 que ele consegue pegar mais de uma caixa ali de cada vez então aqui na hora de mover o DNZ para cá, para o 3 olha só, ele vem inteiro e aqui no Python ficou bem fácil porque eu tinha feito o movimento invertendo a ordem só fazendo isso aqui então removi esse negócio e deu a resposta certa esse aqui foi o step 2 foi bem fácil mas foi coincidência foi porque a gente resolveu o step 1 dessa maneira movendo o slice inteiro da lista esse é um exercício interessante eu gostei do exercício e é um negócio que você tem que saber se você for trabalhar com Python slice slice, slice de lista é um negócio que a gente usa o tempo todo você viu aí é muito útil muito fácil resolver que poupa um bocado de for se você souber trabalhar com slice de lista em Python ou em PHP ou em JavaScript todas essas linguagens tem jeitos legais de se fazer slice splice remover o cara da lista funciona super bem então gasta um tempinho estudando isso aí se é novidade para você se você teve dificuldade de entender como eu resolvi o exercício aqui gasta um tempo lidando com slices de lista e generators list comprehension é um negócio que você precisa saber vai te poupar tempo no dia a dia beleza? valeu amanhã tem mais exercício aí espero estar bem para gravar valeu valeu valeu